Alô, torcida americana, aqui é o lateral direito de Marcos Rocha Venho convidar vocês para participar nessa quarta-feira de mais um jogo bastante importante dentro da competição contra o Flamengo Ainda mais com o sorteio de um carro zero Então espero que vocês possam comparecer e que possam ter uma felizada para concorrer esse carro zero Então espero que na quarta-feira vocês possam estar junto da gente para que a gente possa conseguir esses três pontos importantes dentro da competição Só mais uma, porque além do carro zero tem a TV Vocês vão concorrer a uma TV, LCD e um carro zero TV, LCD? Não tinha visto a TV, não Duas TVs? É Pode ir? Pode Alô, torcida americana, aqui é o lateral direito de Marcos Rocha Venho convidar vocês nessa quarta-feira aí para nos ajudar em mais um jogo importante contra o Flamengo E com um gostinho ainda mais especial Vamos estar sorteando aí um carro zero e duas televisões LCD Espero que o felizado aí possa voltar de carro novo para casa E que a gente possa conseguir esses três pontos tão importantes dentro do Flamengo Obrigado 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 Obrigado